Calma-me, calma-me, pressão do tempo Diz que hoje não vai te ver Calma minha alma, tô leve teu vento E me leva até você Você me faz bem quando chega perto Com esse seu sorriso aberto No seu olhar, seu jeito de falar Tudo de você fica tudo bem, tudo certo Vejo, sei, vejo mais estrelas que deviam Mas é que eu sou mesmo assim Eu sinto, eu sinto tanto A sua volta todo dia O que traz você pra mim E não tô pra você passar Pelo meu caminho Oh, quantas vezes eu vou ter que te Quantas vezes Você me faz bem quando chega perto Com esse seu sorriso aberto Muda o seu olhar, seu jeito de falar Junto de você, me dá tudo bem, tudo certo Você me faz bem quando chega perto Com esse seu sorriso aberto Muda o seu olhar, seu jeito de falar Junto de você, me dá tudo bem, sempre bem Junto de você, me dá tudo bem, sempre bem